Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O objetivo desse vídeo é mostrar o que eu encontrei de novo lá no Bazar Samburá. Lembrando que os itens mostrados em vídeos são únicos e estão sujeitos à indisponibilidade. Nesse vídeo, eu vou mostrar o setor de móveis, eletrodomésticos, livros e outros. Todos os móveis que eu não mostrar nesse vídeo é porque eu mostrei no vídeo anterior do Bazar Samburá do setor de móveis. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. O Bazar Samburá fica na rua França Pinto, número 783, na Vila Mariana, em São Paulo. Lembrando que perto desse bazar tem outros bazares que você pode visitar, como o Bazar Casa Roupe, o Bazar Boa Escolha e o Bazar Instituto Jô Clemente. Aqui no canal tem vídeo de todos esses bazares que eu citei. Eu também vou deixar o link desses vídeos na descrição. O Bazar Samburá faz parte da instituição AACD, que é uma organização sem fins lucrativos, focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação. Mais informações sobre a instituição, você pode acessar o aacd.org.br O Bazar não entrega e nem envia os produtos. Mas vocês podem entrar em contato com o Luiz, que faz carreto, inclusive na área metropolitana de São Paulo e na Baixada. Se você gosta de saber das atualizações que tem nos bazares de São Paulo, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Não esquece de deixar o seu comentário, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, beijo.